Olá! É com muito prazer que retornamos à gravação da nossa série Decifrando a Bíblia. O Crucifixo está em uma posição ótima. É ele que me move. O canal é Guia dos Perplexos e a série Decifrando a Bíblia, já que nós encerramos, acabamos, terminamos e até fizemos um vídeo nos despedindo de vocês com o curso de Tarosofia. Bom, então voltemos à Decifrando a Bíblia. A última coisa que nós vimos, esse é o livro que a gente está utilizando como guia, Script, Evangelhos Sinóticos. Eles têm uma característica muito interessante. Por exemplo, se tem a pregação de João Batista. Pregação de João Batista. Então você vê que você vai encontrar todas as passagens do Novo Testamento que tem a pregação de João Batista. Então, aqui está escrito... Deixa eu ver se eu aproximo mais de vocês. O livro está se acabando, mas... Aqui está escrito. Pregação de João Batista, né? Então, aqui está em um evangelista, aqui em outro, aqui em outro, aqui em outro. Estão nos quatro. Então, o primeiro é Mateus. O segundo é Marcos. O terceiro é Lucas. E... Não tem João. Então, a pregação de Batista, de Bíblia Batista, não tem em João. Então, se tivesse, haveria aqui. Isso se chama Sinóticos. O que é que são os Sinóticos, portanto? Os Sinóticos são um livro especial para que nós tenhamos uma ideia global dos evangelhos. que traz, quando ele anuncia um tema e coloca, quando o livro está aberto, ele coloca todos os textos que falam desse tema. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é o Sinótico. Nós estamos seguindo os Sinóticos como se fosse o nosso escrito. Então, nós tínhamos terminado, falando sobre Jesus, e tínhamos encerrado. Tínhamos encerrado. Encerramos com Lucas, acho que em 78. Oh, meu Deus. Pregação do precursor, não. Aqui já... Revido oculto em Nazaré. Nós tínhamos encerrado. Aqui, o ventilador aqui, não é meu amigo. Nós tínhamos encerrado. Aqui. Em Lucas. Lucas 3, 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então, Lucas encerra, vamos dizer assim, a história da infância de Jesus em Nazaré, de Belém para Nazaré. Quando ele nasce, nasce em Belém. Depois ele volta para Nazaré e passa algum tempo até ele ir para o templo. Jesus entre os doutores. Aqui está, para fazer a bar mitzvah. E é depois desse texto, de Lucas 2, 41, que Lucas 2, 52, na continuidade, diz que Jesus crescia, se desenvolvia, em sabedoria, estatura e graça. Ou seja, poder espiritual, diante de Deus e dos homens. Esse foi o último texto lido na gravação do vídeo anterior. A partir daí, nós então, continuando o nosso trabalho, vamos entrar agora na vida pública de Jesus. Então, dos 12, que nós dizíamos que é uma coisa importante, nós vamos para os 28 anos. É um pulo de 12 a 28 anos, onde alguns sábios dizem que Jesus foi para o Egito, aprendeu a fazer magia com Jambnes e Jambres. Outros, que ele foi para o Tibete, aprenderam a fazer magia com o Dalai Lama. Ou que ele foi para as grutas e florestas da Índia, aprenderam a fazer magia com os gurus, hindus. O fato é que o Evangelho desmente isso, dizendo que, nós vamos fazer essa leitura, Jesus foi, vou ler para vocês, vou ler para vocês. Diz que ele ia sempre para a sinagoga. Deixa eu ver se... É um texto muito interessante, que diz que, regresso para Nazaré, Mas existe mais de uma passagem, em que fica claro, que todo dia de sábado, Jesus ia para a sinagoga. E que toda a Páscoa judaica, Jesus ia para Jerusalém. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém. Então, é aqui, entre os doutores. É o início da passagem, Jesus entre os doutores. Era Páscoa. E Maria e José subiram com Jesus, os familiares, os parentes e os amigos. Olha bem. Para quem diz que de 12 aos 28 anos, Jesus foi para o Tibete, ou para a Índia, ou para o Egito, ou para o Raio que o parta. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Ele tinha de 1 a 12 anos. Então, você acha que os pais iam deixá-lo em casa? E iam para Jerusalém? E depois voltavam? Não. Obviamente, temos que entender esse texto, com pouquíssimo uso da inteligência, que Jesus os acompanhava. Isso quer dizer que Jesus, todo ano, ia para Jerusalém. Em outro texto, que nós vamos ler, vai ser dito que, como era seu costume, estando na sinagoga de Nazaré, em dia de sábado, como era seu costume. Quer dizer, todo sábado, ele costumava estar na sinagoga de Nazaré. Eu tenho de memória, que li em algum apócrifo, que ele também frequentou a sinagoga de Cafar, não. E como eu disse, por ser primogênito, ele tinha o privilégio de ser chamado para ler o hebraico quadrado, os textos sagrados, e pregar, e explicar. Então, ele era o Nazir, Nazireu, palavra parecida com Nazaré, com Nazareno. Então, a seita dos Nazoreus, se escreve quase com as mesmas letras. A cidade de Nazaré, se escreve quase com as mesmas letras, isso já foi dito. E a palavra Nazireu, que é derivada de Nazir, consagrado, também. São três palavras escritas praticamente em hebraico, com as mesmas letras. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazareno, Jesus de Nazireu, quer dizer, consagrado, e Jesus de Nazoreu, porque, segundo alguns afirmam, ele pertencia aos essênios, e um dos ramos dos essênios, que ficava muito próximo da Galiléia, eram os Nazoreus, uma seita essênia, um dos ramos dos essênios. E Jesus vestia branco, usava os cabelos compridos, quer dizer, ele tinha certos costumes, e o batismo era costume de todos os povos, mas especialmente dos essênios. Então, para quem disser, com toda a estupidez que pode externar, mas é um direito do ser humano ser estúpido, ignorante e ateu. Então, vamos supor, todo ano ele ia para Jerusalém com os pais. Diz aqui Lucas, no texto, Lucas 2, 41 a 51. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém. Ora, naquela época se andava em lombo de camelo, em jumento ou a pé. Então, imagine você, da Palestina, da Palestina, onde ele morava, porque tanto Nazaré, quanto Cafarnaum, quanto Galiléia, tudo fica na Palestina. Agora vocês imaginem Jesus ir, ir e vir para o Tibete, não sei se o mapa estava aqui, agora o mapa parece que sumiu. Deixa eu ver. Como eu disse para vocês, é importantíssimo para mim que eu mostre para vocês esse material. Mas não parece que está fácil. Não parece que está fácil. De qualquer maneira, já sei. Desculpem, tá? Esse vídeo vai ser assim mesmo. Aqui na minha maleta. Aqui na minha maleta. Aqui tem o mapa mundo, em planisfério. Planisfério quer dizer o mapa mundo representado de forma plana. E aí, aqui eu tenho um planisfério que me foi dado pelo doutor Roberto Moreno. E esse planisfério, preciosíssimo, não só pela pessoa que me deu de presente, como também porque é uma maneira de mostrar a vocês o que era o mundo. Ou o que é o mundo. Porque acho que ele está atualizado. Então, vou mostrar a vocês o seguinte. Vamos abrir o planisfério. Pelo menos um pouquinho só. E aí, o que é que acontece? Aqui em cima tem a Rússia. Está vendo? Não está completo, mas tem a Rússia. Aqui o Cazaquistão. Aqui a Turquia. que era a Antiga Mesopotâmia, onde ficava Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu. Onde ficava Babilônia, de onde Melquisedeque saiu. Então, veja só. Hoje se chama Turquia. E a Turquia era a Antiga Mesopotâmia. Então, se imagina agora. Sair daqui, da Turquia, hoje, para ir para o Egito, até que não é muito longe, viu? Ele passaria por... pela Síria, saia da Turquia, passaria pela Síria, e ia para o Egito. Então, parece fácil ele ter ido aprender a fazer magia no Egito. Agora, se fosse para a Índia, que está aqui, vocês imaginam que isso, hoje, de avião, é mole. Agora, nós estamos falando numa época em que só existia camelos, burros e bois. Então, até que ir para o Egito é uma hipótese possível, ele esteve no Egito, ele foi para o Egito fugindo da matança dos inocentes, fugindo de Herodes. Agora, já sair da Turquia, do Iraque, da Turquia, que isso aqui tudo era a região onde era a antiga Mesopotâmia. Sair daqui para ir para a Índia, uma vez por ano já era impossível. Ir e vir. E como o texto que acabamos de ler, diz que todos os anos seus pais iam acelerar para celebrar a Páscoa em Jerusalém e quando ele fez 12 anos, foi uma celebração especial porque ele fez a Bar Mitzvah. Ele comemorou a maioridade religiosa e legal. O judeu era considerado maior de idade a partir dos 12 anos. Então vocês imaginem, em lombo de camelo ou de jumento ou montado em um carro de boi vir para a Índia. Ó, Índia, estão vendo aqui? Está claro. Índia. Saindo da Palestina, Israel, que é o lugar exatamente onde eu estou botando o meu dedo, exatamente Israel. Então, sair de Israel para vir para o Egito era provável. Ele foi, fugindo de Herópolis. Agora, sair daqui de Israel para vir para a Índia, uma vez por ano ele não conseguiria. E, aí nós temos um texto pior ainda que eu vou ler para vocês mais tarde. Que diz que Jesus todo sábado ia para a sinagoga ou de Nazaré ou de Cafarnaum. Quer dizer, em oito dias então ele pegava um jato ou ia voando como super-homem já que ele tinha poderes extraordinários e saía de Israel voando. Ou seja, da região próxima da Turquia e do Iraque, aqui é o Monte Sinai, ele saía dessa região para ir para onde? Para ir para a Índia. para aprender com os faquires, os gurus, os grandes mestres do ocultismo. É o maior dos absurdos. Mas, há cristãos que defendem essa tese com unhas e dentes. Bem, eu, quem me mandou, me mandou dizer, não me mandou convencer. Mas, aqui, esse mapa é precioso. É impossível. Jesus não tinha meios naquela época de estar todo ano subindo de Nazaré ou de Cafarnaum da Galiléia para Jerusalém todo ano e ir até a Índia e voltar. Essa é a tese defendida por um casal que se chama ou se autodenominou os mestres da Grande Fraternidade Branca o que os torna perigosos porque eu vou apresentar a vocês a Grande Fraternidade Branca que é a união dos anjos e dos homens. E eles fizeram lá a ilha do não sei o que lá quer dizer nomes bonitos títulos bonitos e conteúdo imbecil e idiota para burros. Ora ir para o Tibete seria ainda pior. vocês sabem que o Tibete fica na China vamos abrir mais o mapa então aqui nós temos em amarelo China e aqui em algum lugar Nepal Índia Camboja em algum lugar aqui na China tem o Tibete que foram expulsos de lá assim que Mao Tse Tung tornou a China comunista mas é por aqui de qualquer maneira perto Índia Paquistão Afeganistão não estou encontrando o Tibete não procurei antes Sri Lanka Tailândia Camboja está por aqui de qualquer modo seria na mesma distância da Índia Prometo a vocês no próximo vídeo eu abriria esse mapa Manchúria Coreia do Norte Coreia do Sul Japão e mostrei a vocês precisamente onde fica o Tibete é uma região pequena parecida com o Vaticano e foi tomado brutalmente por Mao Tse Tung pelos soldados Mao Tse Tung matando os Lamas tibetanos Lama é monge tibetano então Jesus segundo alguns cristãos não católicos viu cristãos não católicos sairia daqui da região do Sinai do Monte Sinai para em uma semana ir até aqui de burro camelo ou em um carro de bois e voltava em uma semana ele ia e vinha porque todos sabem ele frequentava a sinagoga de Cafarnão e de Nazaré aí o segundo já é uma hipótese mais provável não, não era em uma semana era em um ano mesmo assim acho bastante improvável em um ano sair da região de Israel que Israel ocupa hoje Turquia é a base Iraque e Turquia são as antigas a antiga Mesopotâmia né Iraque e Turquia então seria bastante improvável que Jesus saindo né do Iraque da Turquia e do Iraque tanto em um ano quanto em uma semana fosse até a China para aprender a fazer milagres mas essa tese é sustentada pelos ateus anticristãos e até pasmem pelos próprios cristãos então vamos deixar isso aqui que isso é precioso continuando o nosso script como eu disse a vocês facílimo porque o livro já está escrito eu estudava no Morseiro São Bento então nós agora vamos entrar deixamos o Jesus Cristinho com 12 anos de idade que é quando São Lucas pega ele né nessa última passagem dizendo que ele crescia em estatura é em sabedoria estatura e graça diante de Deus pronto aí acaba os 12 anos que a a a visita a última páscoa que mostra ele criança com os pais em Jerusalém a bar mitzvah e damos um pulo e nesse pulo agora vamos para Jesus com 28 a 29 anos de idade vida pública a vida pública de Jesus não começa com Jesus Jesus está onde eu mostrei ali para vocês querem ver de novo no mapa então Jesus está na Palestina ou seja na região que atualmente é o Iraque e a Turquia e o Iraque essa região aqui Turquia Síria e Iraque então Jesus está aqui paramos aos 12 anos e deixamos ele aqui não há notícias a não ser nos apócrifos de que ele saiu daqui os apócrifos é que falam e os apócrifos para nós não valem nada se vocês se vocês se basearem nos apócrifos vocês vão dar com os burros nada eu tenho os apócrifos tanto do antigo quanto do novo testamento vou pegar de novo mais uma vez os evangelhos apócrifos apócrifos em espanhol Aurélio dos Santos Zotero aqui nós temos mais de 114 evangelhos diferentes você imagina oficialmente só temos 4 aqui tem mais de 114 e é baseado nesses evangelhos apócrifos que os lambibotas dos Rothschild tiram do evangelho de Maria Madalena ou do evangelho de Felipe ou do evangelho de Tomé aqui está a tradução em português e aqui está o original em grego bem pequenininho mas dá para vocês perceberem em grego o original era escrito em grego todo o novo testamento é em grego então está vendo aqui em grego e e em português então no evangelho de Maria Madalena este evangelho gnóstico era conhecido até por um fragmento cópita do século quinto conservado em Berlim cujas primeiras notícias se deram ao sábio Schmitt dá o nome em alemão não vou saber ler no ano de 1938 o arqueólogo acima citado o deu a conhecer CH Roberts com o fragmento grego que inserimos e a sua continuação catálogo do grego e dos papiros gregos e latinos em John Rowland Rowland Library teológico e literariamente os textos mostram que esse fragmento é o menor de que o cópita é menor de que o cópita e nos apresenta como índice da obra original grega confirmando-se então a tese de Schmitt segundo a qual toda a literatura cópita relacionada aos gnósticos com o cristianismo em geral procede de fontes gregas estavam na Grécia os gnósticos que escreveram que Jesus na Palestina muito longe da Grécia querem que eu mostre no mapa onde fica a Grécia eu não vou mostrar agora não então escreviam em grego e na Grécia o que Jesus está fazendo na Palestina isso 242 anos depois de Cristo olha só um burro então vamos lá 242 anos depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz crucificado ter sido sepultado ter ressuscitado e ter sido ascensionado ao céu 242 anos depois então alguns maçons judeus maçons chamados gnósticos que são ainda os piores inimigos do cristianismo como carnal e outros aqui está a figura belíssima do sagrado coração de Jesus então no ano 242 dizia eu os carnais da vida Leandro carnal e outros escreviam no Egito em grego no Egito não diz apenas que as fontes são gregas não diz onde eles estavam e aí diz esse evangelho de Madalena que provavelmente data do século segundo portanto não é do ano 240 é do ano 180 190 não se deve confundir com a lenda apócrifa sobre o perfume de Maria Madalena contido no reato apócrifa dos milagres de Jesus quer dizer aí aqui está de um lado em grego e do outro lado em português então é baseado de é baseado nessas nesses nesses evangelhos que não tem valor nenhum para nós quer dizer a não ser retratar a época os costumes a geografia e vai por aí então baseado no Felipe Tomé e aqui no evangelho da própria Maria Madalena se diz que Jesus beijava Madalena na boca mas naquela época e eu acho que até hoje os orientais se beijam na boca sejam homens sejam mulheres para eles o beijo na boca significa que é sincero quando Jesus foi traído por Judas e estava no Getsemane chorando e suando sangue ele viu que Judas vinha com a guarda dos do templo e aí ele se levantou acordou os apóstolos dirigiu-se até ele e diz agora o príncipe deste mundo o diabo foi lançado fora quer dizer começava a paixão e com a paixão a vitória dele na cruz quando o diabo pensou que tinha acabado com Jesus matando-o na cruz na verdade ele se desesperou porque ele viu que crucificado como ele disse quando o filho do homem for levantado da terra atrairá-se os corações de todos os homens o diabo viu isso acontecer nós não tínhamos condições se estivéssemos lá não teríamos embora Longuinos quando enfiou a lança no lado direito embaixo da costela dele a lança penetrou no pulmão e derramou água da pleura penetrou no coração e derramou sangue ou seja a lâmpada a lança de Longuino enorme comprida varou o pulmão e o coração por isso escorreu água e sangue e por isso no cálice da missa o padre é obrigado a botar no cálice o vinho símbolo do sangue e uma gota d'água porque é o símbolo da alma então Jesus na hoxa está em corpo na taça no cálice está em espírito e a gota d'água significa que ele está em alma em corpo alma e espírito então Longuino quando viu isto ele teve alguma revelação porque ele disse este homem é verdadeiramente o filho de Deus o texto diz fizeram-se profundas trevas sobre a terra houve terremotos uma grande tempestade caiu sobre Jerusalém e o véu do tempo rasgou-se em dois isso significa que o que era secreto porque o véu do tempo nunca era aberto a gente entrava por um cantinho ele era da parede de cá até a parede de lá completo ele não tinha abertura no meio ele era completo era um véu era um pano completo e quem entrava entrava pelo cantinho afastava o cantinho e entrava e só quem entrava era o sacerdote que ia fazer a limpeza dos objetos sagrados ou sumo sacerdote uma vez por ano no dia do Yom Kippur pois bem no meio no meio dia da sexta-feira santa morrendo na cruz assim que Jesus disse pai em tuas mãos encomenda meu espírito o véu do tempo rasgou-se em dois ou seja o que estava escondido a chequinar a menorar os pães da proposição e outras coisas ficaram à mostra quer dizer Deus se descobriu e aí para os judeus isso seria um escândalo já que o segredo é a alma do negócio tanto para a maçonaria quanto para todas as sociedades secretas e principalmente para o sionismo que é o ramo perverso do judaísmo então aqui nós temos aqueles evangelhos que Vitório Messori diz que através desses evangelhos que eles aqui nós temos o evangelho de Pedro Pedro nunca escreveu o evangelho Pedro era analfabeto o evangelho de Marcos é que é o evangelho ditado por Pedro só quem sabia ali era João e e Mateus logo só os evangelhos de João e Mateus foram escritos pelos próprios é o evangelho de Marcos foi foi escrito por ele ditado por Pedro Lucas sabia escrever e Paulo também mas Paulo à medida que viajava com Lucas foi ditando o evangelho e Lucas foi escrevendo o próprio Paulo escrevia cartas mas não escreveu no evangelho e assim vocês verão aqui vocês vão encontrar as maiores barbaridades do mundo relato de Pilato isso aqui é Pilato dizendo como foi que ele julgou Jesus atas de Pilato o relato de Pilato e tudo e quanto e tudo aqui mais então é baseado nessa mijórdia o nome não é mixórdia não viu se escreve com X mas eu sou professor em comunicação oral e escrita em língua inglesa e portuguesa e então aqui nós temos o proto evangelho de Tiago supostamente o irmão de Jesus Tiago maior bispo de Jerusalém filho de José com a primeira esposa então irmão de Jesus mas não filho de Maria está escrito aqui proto evangelho de Tiago é nessa porção de besteiras que estão aqui que constitui um livro de certa forma valioso valioso para os pesquisadores mas que para nós crentes não valem nada ou seja só vale porque nos dá paisagem né os costumes nos dá acontecimentos que aconteciam do ano 100 ao ano 200 que provavelmente Jesus viveu a mãe era encarregada de ensinar as orações de preparar a criança para a vida religiosa e o pai era encarregado de ensinar a profissão por isso ele é chamado filho do carpinteiro porque José era carpinteiro e filho de Maria porque Maria Santíssima é entre todas as mulheres bem-aventurada e o que dela nasceu diz o texto chamar-se-á filho do Altíssimo e será santo então assim com esse livro que serve para pesquisas mas que não serve para mais nada além de curiosidades baseado em algumas coisas que tem ali e como os orientais até hoje se vejam na boca na Rússia por exemplo no encontro de Gorbachev com não foi Putin não anterior a ele não lembro agora quem foi o anterior a Gorbachev eles se beijaram na boca o retrato foi tirado mostrando o presidente do partido comunista da União Soviética anterior e Gorbachev os dois se beijando na boca então se Jesus beijava os apóstolos na boca se beijava Madalena na boca é porque era costume da época como ainda é na Rússia todos se beijam na boca quem tem intimidade claro os amigos para significar que o beijo é sério por isso Jesus quando Judas se encontrou com ele e disse a guarda de Caifás aquele que eu beijar este é Jesus e aí chegou e beijou Jesus na boca e por isso Jesus indignado disse com um beijo Judas tu entregas o filho do homem quer dizer com um beijo na boca com um beijo que provaria tua amizade tua fidelidade tua sinceridade que o beijo na boca era a prova disto fidelidade sinceridade amizade coração verdadeiramente puro diante daquela pessoa então a questão de beijar Madalena na boca não faria não teria a menor importância do ponto de vista dos costumes segundo os estudos de antropologia cultural mas é baseado nisso que Dan Brown o idiota do Dan Brown de novo vou levantar baseado num livro também idiota de dois historiadores eu assim encontro o código da 20 o assunto não sou eu meus amigos esse é vocês que nesses vídeos o assunto é os livros que estão na mesa então baseado na pesquisa sobre os apócrifos e uma aventura completamente fictícia michael beijant richard lee e henry lincoln escrevem que o santo graal e a linhagem sagrada a palavra santo graal na verdade segundo eles a primeira coisa que eles descobriram é san real sanga termina no guê real em espanhol portanto o santo graal em francês san terminado em t mas em espanhol sangue terminado em guê eles quebram a palavra a expressão sangue sangue o sangue o santo graal e eles colocam o sangue real né o sangue do graal quer dizer e aí com a palavra santo transformado em espanhol em sangue eles agora vão dizer que jesus e maria madalena se coabitaram e aí tiveram um filho ou uma filha né portanto um conúbio consanguíneo isso foi explorado por dan brown com muito sucesso no código da vinte uma obra genialmente escrita teve tanto sucesso que virou filme e baseado nessas fantasias que eu disse a vocês a primeira coisa que eu faço antes de ler um livro é olhar a ficha catalográfica todo livro tem viu ficha catalográfica procurem não leiam um livro sem ler a ficha catalográfica aí aqui quando você lê a ficha catalográfica que está aqui no pé da página deixa eu ver se eu aproximo de vocês deixa eu abrir a janela e apagar a lâmpada que aí não precisa mais quando eu leio a ficha catalográfica aqui no pé da página eu vou encontrar o código da vinte dambral mil novecentos e sessenta e quatro tradução de selina cavalcante fac cook rio de janeiro editora sextante dois mil e quatro tradução de vinte code está aqui o IBNSS Leonardo da Vinci ficção aqui em cima do meu dedo está escrito ficção não sei se dá para vocês verem é uma obra de ficção está vendo ficção antes de lerem um livro então vejam se é ficção se é ciência se é antropologia ou seja o que for se vocês pegarem o equivalente em nos autores da tese que foram pagos para isso pelo clã de Rothschild vão encontrar a mesma coisa a editora é nova fronteira é mais famosa do que a sextante e mais exigente mas a mesma coisa vocês vão encontrar aqui lá aqui no rodapé ficha catalográfica e aí vocês vão encontrar Bergent Michael que é o principal autor o santo grau e a liagem sagrada de Michael Bergent Richard Lee Henry Lincoln tradução Nadir Ferrari Rio de Janeiro editora nova fronteira 1993 tradução de The Holy Blood and The Holy Grail ICBN e aqui acima do meu dedo está escrito ficção inglesa vocês estão vendo está aqui ficção inglesa então baseada em dois livros de ficção cristãos abandonaram o cristianismo porque para eles se Jesus Cristo beijava Madalena na boca é porque é porque eles eram casados e para o Porta dos Fundos se ele beijava os apóstolos na boca é porque ele era viado deixa eu dizer assim claramente aí o Porta dos Fundos fez um especial do Natal onde mostra que Jesus e os apóstolos eram todos eles gays homossexuais que se beijavam na boca e esses esses gênios porque isso aqui é uma pesquisa genial de três historiadores fantasticamente inteligentes isso aqui é um trabalho jornalístico feito com grande estilo que se tornou um filme mas está escrito na ficha catalográfica de ambos ficção fictício fantasia olhem isso antes de ler o livro por favor e por causa disto uma velhinha de 76 anos aproximou-se quando eu trabalhava da Varig aproximou-se de mim e disse assim deixei de ser católica eu falei por que minha senhora porque meu filho me presenteou um livro que era um do esse aqui D'Ambrou não tinha escrito ainda o código da 20 onde mostra que Jesus Cristo era amante de Maria Madalena passei 76 anos acreditando numa mentira que Jesus era Deus era um super homem e não precisava de mulher finalmente meu filho me deu um presente ele sem dúvida era maçom templário e eu descobri que a igreja católica me enganou durante 76 anos me batizando com uma semana ou duas de nascida e eu acreditei durante 76 anos que Jesus Cristo era Deus e era o Messias na verdade não passava de um homem com certos dons paranormais extraordinários não disse que ele aprendeu isso e a igreja católica mentiu eu fiquei calado não disse nada quer dizer mais um que perdeu a fé graças a duas obras de ficção fantasia imaginação ou seja criação da capacidade humana de inventar imaginar isso é muito triste quantos seres quantos cristãos não importa se católicos ou não iguais a essa senhora perderam a fé no cristianismo por causa desses dois livros inúmeros milhares pode ser muitos milhares milhares de milhares só porque não olharam na ficha catalográfica que é ficção fantasia triste né o ser humano tem inteligência mas não usa então aqui nós começamos a vida pública de Jesus e aí nós vamos apresentar vocês antes de seguir a nossa sequência que é fácil mas já que eu estou seguindo um script como disse a vocês esse script é na verdade um livro que eu estudava ganhei de presente do padre Roberto Zara quando ele soube que eu estava fazendo o curso para monge beneditino no mosteiro de São Bento ele me deu dois livros do padre três do padre Dattler dicionário de termos eclesiásticos sinopse evangélica e a carta aos hebreus me deu três livros valiosos e aí entra em cena agora um personagem muito conhecido Zygmunt Freud volume 20 então em 20 volumes que eu li todos o judeu ateu sionista Zygmunt Freud primeiro funcionário fundador do Tavistock Institute especializado em controle das massas multitudinárias ele foi o primeiro funcionário Tavistock só emprega gênios e ele foi o primeiro ele cria a psicanálise que é uma ciência respeitável eu sou psicanalista né fui psicanalizado e o meu psicanalista disse que não podia continuar porque eu estava decifrando meus sonhos melhor do que ele me deu um certificado de psicanalista e o Freudismo que dizia que toda a essência do ser humano está no inconsciente que ele chamava de Ibe e consiste em dois impulsos Thanatos o desejo de matar e Eros o desejo de prazer pronto Jung brigou com ele porque disse que havia uma terceira força havia de fato Thanatos Jung estudou o inconsciente a vida toda não estou agora com a minha biblioteca não posso mostrar mas sobre o inconsciente nós temos de Jung muita coisa dei a uma filha minha três livros sobre Jung agora estou arrependido porque ela não vai fazer uso nenhum daqueles livros e e ele descobriu através das experiências clínicas que o inconsciente é uma caixa preta fechada e tem de fato o espírito de matar Thanatos como Freud descobriu tem o espírito de prazer o desejo de prazer a libido Eros erótico vem de Eros mas tem uma terceira linha que ele chama de altruísmo através da qual um ser humano desconhecido é capaz de dar a vida por outro nós temos vários exemplos um deles é de um padre não sei se eu lembrarei o nome dele porque não estava no script que no campo de concentração alemão viu um homem sentado no chão chorando e ele perguntou por que você está chorando porque eu fui selecionado para ser cremado vivo e o padre disse não chore não tenha medo da morte Jesus está esperando você se você crer nele não, não tenho medo da morte é que eu tenho a família a sustentar e a guerra está para terminar terminando a guerra eu volto para o meu país e sustentarei a minha família e o padre gostaria tanto de lembrar o nome meu Deus do céu que virou santo disse eu me oferecerei no seu lugar chamou o tenente disse tenente posso substituir esse pai de família e morrer no lugar dele e o tenente disse para mim pouca diferença faz padre cigano negro aposentado com doenças incuráveis o que Hitler quer é fazer uma limpeza étnica e economizar para que o estado alemão tenha mais dinheiro e aí esqueci de quase ver está na ponta da língua então esse santo deu a vida para salvar a vida de um chefe de família que ele nunca conheceu assim como um bombeiro aqui no Rio de Janeiro pulou para dentro da jaula das ariranhas que são animais parecidos com preguiça bicho preguiça unhas enormes e elas iam dilacerar uma criança que caiu lá dentro ele jogou a criança para fora mas não pôde sair que as ariranhas o dilaceraram ele não conhecia criança e temos um terceiro fato muito curioso um muçulmano jovem ia passando em frente a um edifício e viu no quarto andar uma criança que os pais não tinham colocado a grade protetora que nas minhas janelas tem e que em todo lugar onde tem criança deve ter e os pais não tinham colocado e se distraíram e a criança foi para a varanda e da varanda se debruçou para ver a rua e quando ele estava debruçado o muçulmano que estava lá na rua olhou e percebeu que a criança ia cair ele não pensou duas vezes ele era muçulmano agora participante do Hamas o punhado de heróis que defende o seu estado palestino e quer que Israel devolva o que roubou o 60% do território palestino que o sionismo roubou dos palestinos ele era um desses palestinos né que agora são chamados terroristas ele fez uma de Homem-Aranha subiu janela por janela até o terceiro andar quando chegou no terceiro andar ele segurou a perna da criança durante esse tempo uma grande multidão se formou na rua telefonaram para os bombeiros e ele com a perna da criança segura a criança já não tinha perigo porque não tinha mais como cair ela sentou-se no parapeito eu devia ter acrescentado isso ela sentou-se no parapeito ficava mais fácil ainda de cair de debruçada ela botou a perninha para o lado botou a outra perninha para o outro lado ficou sentadinha no parapeito olhando o movimento da rua ele segurou a perna dela e aí os maiores vieram e uma escada foi levantada e os dois foram salvos o presidente da França chamou esse muçulmano e deu a ele o título de cidadão francês e uma comenda de honra isso é um terrorista palestino não conhecia criança ia passando casualmente e salvou a vida daquela criança nós temos inúmeros casos e Jung disse isso prova que no inconsciente há um terceiro elemento que você Freud não viu que se chama altruísmo ou seja o impulso pelo qual o ser humano é capaz de amar tanto a ponto de dar a vida como Jesus por quem ele não conheceu que Jesus deu a vida por todos os homens não só pelos doze apóstolos nem pelos discípulos que ele conhecia Lázaro, Maria, Nicodemus Marta e outros então esse impulso é inconsciente por causa dessa descoberta Freud brigou com ele os dois se separaram e o que era chamado até então príncipezinho se tornou o demônio do grupo de Freud o grupo de Viena os dois brigaram e Jung passou a escrever seus próprios livros e fazer sua própria teoria um deles mas a última vez vou me levantar para mostrar para vocês a belíssima herança que ele nos legou a minha biblioteca tem vários mas aqui só me interessa agora o didátula que eu falei é léxico bíblico litúrgico está vendo padre federico datler léxico bíblico litúrgico então são três livros que Dom Bilão me deu um deles é o léxico bíblico litúrgico o outro é a carta aos hebreus comentada por ele e o outro é como é que é a carta aos hebreus léxico bíblico litúrgico e o terceiro livro de data agora não vou fazer esforço para lembrar mas então são três livros que ele me deu então aqui ó caro gustave jung o homem e seus símbolos onde ele mostra que a simbologia constitui a teoria dos arquétipos que o homem nunca poderia quebrar mas o sionismo mundial quebrou por isso nós estamos num mundo que nunca conheceu tanta violência porque quebramos a harmonia dos arquétipos que tornam uma comunidade civilizada como diz Roberto Carlos eu queria ser civilizado como os animais se não seguirmos os arquétipos nós nos tornaremos bestas quadrúpedes animais irracionais e a cidade será uma nova selva então é isso que jung defende nos livros dele que fez com que freud morrendo de raiva espumando se ele mordesse a própria língua morreria envenenado que ele é uma serpente é uma víbora e aí passou a ter um inimigo a altura car gustave jung que mostrou que há uma inteligência superior que colocou sim no inconsciente humano caixa preta praticamente ninguém pode abrir ele só abre a porta dele quando ele quer para o subconsciente e ali ele tem três impulsos tanatos a capacidade de matar eros o desejo de prazer e o altruísmo o amor em um grau tão grande que o Papa Bento XVI chamou de HP que é capaz de dar a vida pelo seu próximo mesmo mesmo por quem ele não conheça essa afirmação é de Jung essa descoberta é de Jung hoje é indiscutível o Freudismo caiu a psicanálise permaneceu Jung continuou as suas pesquisas sobre psicanálise produzindo obras belíssimas quando eu tiver minha biblioteca de volta vou mostrar para vocês mas principalmente mostrou que o Indy o inconsciente não é mal ele tem um impulso que se chama altruísmo que faz com que o homem seja capaz de dar a vida por outro homem mesmo que seja um desconhecido ou seja o amor de Cristo está em nós não há amizade maior daquele amigo que dá a vida por um amigo pois bem temos milhares de milhares de exemplos de desconhecidos que deram a vida por desconhecidos Jung tem razão eu sou Jungiano então claro que Freud é um gênio claro que Freud criou uma ciência excepcional que é a psicanálise a psicologia de profundidade mas o Freudismo está completamente desclassificado o homem o princípio de prazer e o desejo de matar não são maiores do que o altruísmo a capacidade de amar HP a consciência de amor que nos aproxima de Jesus Cristo e que ele veio pregar e dizer despertem despertem acordem o reino de Deus está dentro de vós está no seu inconsciente o amor pelo próximo porque a essência do inconsciente é amor e São João diz e Deus é amor logo o inconsciente é o reflexo de Deus lindo não é? e ele Jung na verdade ele diz não posso ser religioso porque ele era neto de um pastor presbiteriano aprendi tudo com o meu avô sobre religião e me tornei um aficionado pela religião mas depois de saber tanto sobre religião é impossível ser religioso aqui nós temos Adler que é outro psicanalista famoso Eric Fromm Cary Horne e vários outros então cada um deles tem teorias diferentes mas todos eles concordam em um ponto Jung tem razão existe no ser humano o Id que é uma caixa preta fechada e essa caixa preta tem Thanatos capacidade de matar se eu me irar se eu me irar não é se eu me irar é se eu me irar o desejo de prazer que pode ser insaciável gerar uma doença pedofilia pedofilia ou ginofilia e coisa diferente tem ginofilia e tem que é mais do que ginofilia o homem adora a vagina da mulher como é que é é assim a vagina feminina passa a ser sagrada para esse tipo de doente esqueci agora ginofobia seria o contrário o homem que considera a vagina feminina feia e não quer saber dela ginofilia significa o oposto aquilo que faz com que o homem considere a vagina da mulher um objeto bonito uma Vênus né numa estatuária vou mostrar vocês várias no próximo vídeo nos livros de mitologia que estão aqui deixa eu ver se eu consigo pegar o sorte uma Vênus nós temos várias mas aqui vamos pegar um retrato qualquer de uma Vênus não importa qual seja a Vênus aqui nós temos um homem mas eu quero uma mulher que é Hércules pelo menos como eles imaginavam agora vamos ver uma Vênus vamos ver uma mulher né aqui é Marte Deus da Guerra não nos interessa aqui é Apolo ainda um homem tá difícil aparecer uma mulher né parece que os gregos adoravam o homem nu mas aqui no cantinho do quadro nós temos uma Vênus uma mulher deitada nua e você vê aqui o Delta ou seja a virilha dela o Púbis que para um ginófilo é a coisa mais bela do mundo é um espanhol famoso fez o retrato da sua amante chamada a Maja Desnuda chamada a Maja Desnuda Murilo Murilo não sei se é Murilo não me lembro agora e uma mulher nua lindíssima quer dizer o corpo do ser humano é uma das coisas mais lindas que Deus criou aqui estão as gordinhas de Rubens Rubens só retratava as mulheres nuas gordinhas mas eu queria uma típica Vênus parece que eu não vou encontrar se eu não encontrar não tem aqui está não, não, não Adão e Eva no paraíso aqui está em detalhe aqui é Daphne o rosto dela a escultura completa e aqui o detalhe ó a vagina está aqui exatamente embaixo do meu dedo isso aqui é o pubis é o detalhe mostrando a virilha está vendo os seios aqui em cima os peitos dela descendo aqui a cintura os quadris muito bem feitos e aqui né o delta o pubis mostrando Daphne ou seja a vagina quer dizer então a ginofilia é o contrário da ginofobia e temos a ginolatria que é o homem que acha que a mulher é na sua nessa parte que eu acabei de mostrar a vocês é a coisa mais linda do mundo ou seja o pubis da mulher bonita é a coisa mais bela que o homem pode contemplar e nós temos várias Vênus Vênus de Cnido Vênus de Milou e várias outras mas o nascimento de Vênus de Botxelles mas aqui nós temos uma Vênus deita-se com o mortal aqui ela está nua está vendo olha aqui e olha aqui coberta ligeiramente coberta por um panejamento branco a vagina um ginófilo considerará linda um ginólatra considerará divina e um ginófobo considerará horrorosa então acontece que Freud né disse que na verdade no inconsciente do ser humano todo ser humano é um ginólatra em Deus a vagina e a mulher no fundo do seu inconsciente é é uma como é que eu poderia dizer apaixonada pelo pênis não errou totalmente porque todo obelisco é um pênis a Torre Eiffel é o pênis mais conhecido do mundo e no centro da praça de São Pedro no Vaticano tem um obelisco que simboliza um pênis elente então claro que Eros está lá no inconsciente no id Jung não negou isso só que Freud esqueceu que há um impulso superior maior do que Thanatos maior do que Eros está o HP um amor incompreensível que vem diretamente de Deus que é capaz de fazer com que um ser humano dê a vida por outro ser humano que ele pode conhecer e amar mas como Damo e Fintias no mito grego que Cícero conta ou verdade não sei lenda mito ou verdade mas de qualquer maneira Jung tem seu Freud por isso eu sou Jungiano então vejam vocês baseado nos mitos vamos continuar a vida pública de Jesus vai se basear nos mitos e Freud vai babar porque ele viveu cerca de mil e oitocentos e sessenta anos oitenta anos depois de Jesus Cristo então ele pode fazer o que quis com o cristianismo mostraremos isso no próximo vídeo ficamos aqui obrigado deem seu like não esqueça o dedinho é o gostei inscrevam-se no canal e aqui nós estamos seguindo o script eu disse esse nosso trabalho é mais fácil porque tem um livro que eu marquei aqui para não sair da o início da vida pública de Jesus que é quando ele se mostra com vinte e oito a vinte e nove anos e ele se mostra onde? nas margens do Rio Jordão para ser batizado por João Batista esse será o próximo episódio João Batista vai entrar na história ex abrupto dizer ex abrupto está errado viu gente sou professor de português e o prefixo ab não se lê junto com a palavra a raiz ruptura ruptura então ruptura quer dizer quebra e abrupto quer dizer uma creda brusca um rompimento brusco então não se pode ler abrupto como alguns imbecis como o Chapelein como o o pessoal da Globo e alguns atores e atrizes falam não é abrupto nem é subsídio tá aproveite que o professor Marlamos também é cultura é subsídio porque B.S. né B.S.I. o S não está entre vogais porque B é consoante se eu bem me lembro então o I é vogal mas o B é consoante e quando S está entre consoante e vogal é lido S só quando ele está entre vogais como Asa é que ele é lido como Z Casa ele é lido como Z e no caso de subsídio ele está entre um B e um I portanto não estando entre vogais não pode ser lido subsídio mas já vi muitos ministros da nossa república falida dizer subsídio e já vi muita gente boa dizer abrupto abruptamente e abrupto para significar de repente então obrigado vejam esse vídeo que vai dar continuidade ao nosso canal Guia dos Perplexos será postado agora a série Decifrando a Bíblia até a próxima e até a próxima